Olá, meu caro amigo, tudo bem? Estamos cá no sentido de abordarmos questões relacionadas à saúde e hoje reservamos um assunto de extrema importância na nossa sociedade e não só Hoje vamos falar de um assunto que tem abalado muito a nossa sociedade Desde os tempos mais antigos, o ser humano preocupou-se com a saúde E saúde é o nosso bem-estar físico, mental, moral, emocional e até espiritual Mas hoje vamos falar da saúde emocional Já se questionou quando abres um livro O que está escrito dentro? Acerca do subtítulo do livro ou do título do livro É importante rever os hábitos de leitura É importante priorizar aquilo que contribui para a nossa saúde emocional Os canais de televisão, os programas que nós selecionamos para as crianças Não podemos estar preocupados apenas com a nossa saúde emocional Nós como pais, não O desenvolvimento emocional começa desde a concepção da criança Já a mãe enquanto grávida Os pais devem preocupar-se com a saúde emocional dos filhos Antes da mãe engravidar Durante a gestação, os pais devem selecionar as leituras que vão lendo Porque isso tem um impacto muito grande para a saúde das crianças E claro, a Bíblia diz Nós devemos ensinar as crianças no bom caminho Para que quando elas puderem crescer No processo de desenvolvimento Possam não esquecer deste caminho E pesa sobre os pais Uma responsabilidade muito grande Na educação das crianças Não nos preocupemos apenas com a educação física, não O lado emocional é o lado mais importante Porque o nosso organismo depende diretamente do lado emocional Está você a debater-se com um problema de saúde emocional? Volte para Cristo Fale com Ele Apresente os seus problemas Mas por favor, seja honesto com Ele Explique-lhe que estás com um problema de saúde Explique-lhe que estás estressado Explique-lhe que você emocionalmente estás abatido E Ele vai reparar Mas por favor, aceite que Jesus repare Aceite que Jesus repare a tua estrutura emocional Dali teremos famílias saudáveis Teremos uma igreja saudável Teremos uma sociedade saudável E teremos pessoas melhor preparadas emocionalmente Para receberem Jesus nas nuvens da glória Aquele abraço Ficamos por aqui Esperamos tê-lo na próxima edição Do nosso programa Mais saúde e vida abundante Até lá Um abraço Tchau 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 Tchau